Meu nome é Felipe, eu sou aqui de Pernambuco e eu prestei o SSA da UPE. E quando eu não tava me preparando de forma tão correta e tão direcionada, eu só consegui acertar duas ou três questões das dez questões de física que tinham na prova. Era realmente muito difícil pra mim e praticamente impossível acertar mais do que isso em física. Mas aí eu procurei o Ricardo Bastos e ele me ajudou muito, desde as listas de questões até as resoluções, as videochamadas que a gente fazia. Tudo isso me ajudou bastante e eu consegui acertar oito das dez questões de física que tinham na prova. Foi transformador, inclusive ele acertou uma questão pontual, exatamente igual à lista dele. Então tudo que ele fez foi muito bom e eu recomendo demais ele, demais, porque ele é um dos melhores nessa área.